Música Olá pessoal, Pinula Gamer E como vocês viram aí nessa imagem Do Saber Raider and the Star Sheriffs Essa imagem estática Era como ele deveria ser Através de uma outra empresa Mas depois de algum tempo A Team Saber Raider O nome da empresa é mais ou menos esse que se tornou Eles lançaram esse outro jogo Em versão 16 bits Eu estou deixando um pouquinho Das imagens na tela Mas o canal da Warpzone Fez uma matéria supimpa A respeito desse jogo Desse desenho anime dos anos 80 E vai sair Esse jogo para Dreamcast 3DS Vai sair na Steam Vai sair para PC Linux Se eu não me engano E como eu já disse 3DS Até o Dreamcast Vai ganhar Versão Desse jogo Olha só ele aí Então vamos aguardar esse jogo Porque quem quiser fazer o download Já pode fazer o download Eu vou colocar a descrição No vídeo Para quem estiver acessando o PC Depois do dispositivo móvel Eu vou deixar a descrição Aqui embaixo Do vídeo E para quem acha Que os consoles antigos morreram Estão muito enganados Para Super Nintendo mesmo O Nightmare Busters Que é esse jogo Que vocês estão vendo aí na tela Ele foi financiado em 2012 E em 2016 Já começou a distribuição do jogo Em cartucho Para Super Nintendo A Pixel Art Inclusive E os jogos de 2D Estão em alta esse ano Temos a empresa Outra empresa aí Independente O NANIN Está lançando aí Vai lançar O jogo Trajes Fatais Que está em financiamento No cartaz Também Está aqui Dá uma olhadinha lá Vou deixar tudo aqui Na descrição do vídeo É um jogo de luta aí Legal Vai ser fantástico Esse jogo E dê uma olhadinha Também aí Para vocês ficarem ligadinhos No que está vindo Por aí O jogo Se passa em uma festa Fantasia Onde os personagens Recebem poderes De acordo com os trajes Que estão usando Buscamos resgatar O espírito dos jogos clássicos Mas sem perder de vista A inovação E pesquisa em novas mecânicas Ainda sobre Mega Drive Eu sou um inscrito Do Mega Cast É o canal O Mega Tubão Está aí a comunidade Mega Drive Eles se juntaram E fizeram Criaram até uma outra empresa Pelo que eu vi Lá nas lives Deles Eu sempre acompanho Eu não os conheço Pessoalmente Mas eles estão fazendo Um trabalho Muito bacana Que estão produzindo O controle De seis botões Para o Mega Drive Este compatível Com esse da Tectoy Também Que vão lançar E eles estão fazendo A campanha Que eles estão fazendo Já vai sair Tudo pronto Não vai ter nada De financiamento Não E o material muito bom Que eles estão dizendo Que estão usando Também vai ficar Na descrição Do vídeo Eu estou colocando Tudo na descrição Do vídeo Que aí vocês Eu vou falar superficialmente E aí vocês Vão acompanhando Na descrição E até um joystick Esse foi mais um Pílula Gamer Informativo Eu sou o Renato Rocha Tenha aquele like Se inscrevam Habilitem o sininho Das notificações Para o vídeo Ganhar relevância Comentem O que vocês gostaram Aí Sugestões E Até o próximo vídeo Não vai ser nem Um mega abraço Para todos Um ultra abraço Para todos E fiquem com Deus Eu volto Em breve E fiquem com Deus 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 A CIDADE NO BRASIL